Nunca deveria ser um hábito este silêncio das bancadas. Agora só é amenizado pela emoção vinda do relevado. Vamos ver a Rafa para o passe. Aparece, pence e gol! A segunda jornada após o regresso do campeonato, abriu noticiários, encheu jornais e fez o tempo passar um pouco mais depressa no país. É sem sombra de dúvida um futebol diferente, mas dá também um ritmo diferente à normalidade da vida. De Portimão para Lisboa. A um ritmo calmo. Ainda são cerca de três horas de viagem. Um tempo infinitamente curto, quando comparado com aquele das saudades que sentem, por exemplo, as cheerleaders que atuam para o Benfica. Vais-me pôr a chorar. Foi o dia em que o meu mundo caiu. Nunca me vou esquecer, uma terça-feira. Telefonam-me a dizer que os jogos vão ser à porta fechada. Ou seja, que o jogo que íamos ter no dia 15 ia ser à porta fechada. Eu achava que esse jogo ainda ia acontecer. Ou seja, ainda estava com esperança. Nesse dia passei o dia todo a chorar e foi o dia em que me caiu o mundo. No dia a seguir já estava a trabalhar e a bombar para estarmos aqui hoje e para estarmos preparados para o futuro. Mas, pronto, foi difícil. Estamos sempre aqui no e-se, e-se, com a esperança de um dia que as portas se abram para nós podermos estar a abandonar os pompons dentro do estádio. Mais do que voltar naquele momento, é a preparação, é lutarmos todas juntas, é aquilo que partilhamos antes, durante, depois, a adrenalina que o público nos dá de volta. Então, nós iremos com esse pensamento sempre e, pronto, é nisso que também nos ficamos com a nós. O tempo passa, compassadamente, à espera de uma incerteza. Assim que abrirem portas, não sabemos se será setembro, outubro, janeiro, março, whatever, seja quando for, que seja já amanhã, que não vai ser, mas se for já amanhã, vamos estar preparadas para animar os nossos estádios e os nossos homens. Pronto, tudo vai ficar bem, que vamos voltar ao estádio o mais rapidamente possível e que nós iremos manter-nos prontas para isso. Os passos são dados em passo firme, à espera que seja possível pisar a relva. É uma sensação única, podemos estar lá a mostrar aquilo que nós gostamos de fazer para outras pessoas, é sempre muito bom e a orgulho. Ser cheerleader é gerir a plateia e o que se passa entre linhas, é fazer com que, independentemente dos resultados, sair de lá e dizer assim, bolas, posso ter perdido, mas saí feliz, dancei, sorri e fui feliz na bancada. Ser cheerleader muito mais que isso, é fazer uma ligação entre o público e o que se passa entre linhas e sair com que eles saiam feliz e que dançam muito e que sejam muito felizes lá dentro. Pouco mais de um par de quilómetros ao lado. Também é dia de Portimonense Benfica, mas para já o foco é outro. São 24 por 24, em espírito de missão. Sempre à procura de responder à chamada. O regresso da Liga Nóis sempre dá brilho ao dia de quem está à espera para tudo o que vier. Tal como o futebol, também é necessário ter focação. E é necessária muita frieza em determinados momentos, mas que nós, felizmente ou infelizmente, vamos aprendendo a trabalhar com isso. Os serviços vão ocorrendo, uns tornam-se mais difíceis nós lidarmos do que outros, mas vamos criando anticorpos e vamos aprendendo. Portanto, no mínimo, cada um destes equipamentos vai ser utilizado pela equipa. Estamos a falar de mais ou menos de 50 dinheiros? Estamos a falar de 50 euros. 50 euros o kit. Tem mesmo que ser isto. Entrevistas interrompidas a meio, porque, acima de tudo, está o dever. Nesta altura de pandemia, torna-se ainda muito mais complicado. Fossem todas as preocupações da equipa do chefe RAN, bombar desde os 6 anos, apenas a bola. Grande a gol. Do jeito de não ganhar isto? São 10 jogos sem ganhar. Está sem porra. Não, é, foi desde que este menino entrou aqui dentro. Já, podes querer, é verdade. Oh, rapazinho, bora. Tu és do Porto, não é? Deste só aqui, garantir, manter o ambiente aqui. Está aqui, está enfrentado. Portilo, e ficas bem por ti, maluco, vocês chau. Entrou para ser o maestro. Como vocês vão acabar de perceber, esta ambulância vai voltar a sair novamente. Portanto, este alarme que soa agora é para que esta ambulância volte a sair. Portanto, a vida é isto. Nós estamos aqui, podemos estar aqui meia hora descontraídos, como logo a seguir, no minuto seguinte, nós temos que sair. Voltamos de um serviço, voltamos a sair. Estamos cá para isto. É essa a nossa missão. Estas ambulâncias saem cerca de 80 vezes por dia. Todos os minutos contam para auxiliar uma vida e, por isso, o espírito dos bombeiros precisa de estar elevado. Descontração, um momento de extravasar. E isso também nos une. Estes momentos também são importantes para não estarmos só focados e vermos o mundo lá fora também. Um mundo lá fora que também precisa destes heróis sem nome. Nós estamos cá por uma causa, com uma missão e tentamos cumpri-la da melhor forma possível. Tchau, 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 tchau.